Olá, família e amigos que assistem o canal De Volta para o Sertão. Eu sou o Eduardo Dias, o Sr. Sertão. Nesse vídeo eu quero dividir com vocês uma conquista nossa aqui do Tabuleiro Branco, aqui da nossa comunidade. Eu não sei se vocês já prestaram atenção, acho que vocês já assistiram alguns vídeos aí do meu canal. Para entrar aqui na nossa comunidade, tem que atravessar um rio, que é um rio chamado de rio Itaim. É esse rio Itaim que a gente tem que atravessar para poder chegar à nossa comunidade. Então, durante o ano, enquanto está na fase sem chuvas, a travessia é feita de moto, de carro, dá para passar andando, então é normal. Ele fica com o nível que dá para passar. Agora, como nós estamos no período das chuvas, que aqui nessa região eles chamam de inverno, Então, o rio toma uma proporção maior de volume de água. Dependendo das chuvas, impossibilita tanto a entrada como a saída de pessoas aqui da comunidade. Independente como seja de carro, de moto, e aí dificulta muito a vida da gente aqui da comunidade. Quando eu cheguei aqui, eu senti essa dificuldade do rio, apesar do rio ser lindo, o rio é uma bênção para a gente, mas na época das chuvas a gente tem essa dificuldade. Aí nós reunimos, nós conseguimos fazer uma reunião com todo mundo aqui da comunidade, e nós fizemos uma vaquinha e nós vamos fazer uma passagem, que eles chamam passagem molhada. Para mim, é uma ponte, para mim é uma ponte, certo? E essa ponte vai dar muita liberdade, vai dar muita autonomia para as pessoas aqui da comunidade. Vai resolver muito e ajudar muito a vida da gente aqui. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como é que está o nível do rio, ok? Para vocês verem como é que ele fica. Segundo relato de moradores daqui, em 2004 teve uma enchente aqui nessa região, que alagou tudo. Então as pessoas tinham muita dificuldade de acessar a cidade para comprar mantimentos na cidade, para ir à escola, em hospitais. Então tem essa dificuldade. E esse ano a gente vai resolver esse problema. Nós nos reunimos, todo mundo aqui da comunidade, e nós vamos fazer essa passagem molhada com o apoio da prefeitura aqui de Itainópolis. Aí eu vou mostrar para vocês um pouquinho do rio, como é que ele está hoje. Ok? Vamos lá? Bom, gente, vamos fazer uma caminhadinha até o rio? Vamos lá? Uma caminhadinha até lá. Você volta, dona Chica. Bom dia. Bom dia. Eu estou indo lá no rio, eu vou gravar lá o rio como é que está. Ah, está. Olha, gente, o pé de urucum aqui, que coisa linda. Olha. Para quem não conhece o urucum aqui, olha, colorau, urucum. Agora estamos chegando aqui no rio. Bom, gente, olha. Rio Itain. Lá na frente é a estrada que passa aqui. Na verdade, quando está no período de seca, essa passagem passa carro, moto, dá até para ver a estrada, que o volume de água fica baixo. Inclusive, a água fica bem limpinha. Se vocês notarem agora, a água está bem barrenta por conta das chuvas. E ali, que é o meio, já está dando praticamente na cintura. Então, já começa, já está impossibilitado de atravessar carro, moto. As pessoas que vêm fazer algum trabalho para cá, ou as daqui da comunidade que precisa sair, eles deixam a moto do lado de lá, certo? Olha. Atravessam andando ou a nado para entrar aqui na comunidade. Então, quando eu cheguei aqui na comunidade, eu sou novo aqui na comunidade, não tem um ano que eu estou aqui, eu notei essa dificuldade. Quando o rio enche, a comunidade fica praticamente ilhada aqui. Então, os moradores ficam esperando baixar o rio, para poder ir até a cidade, fazer compra, hospital, escola. Então, assim, eu notei essa dificuldade. O que a gente fez aqui na comunidade? A gente se reuniu e para fazer essa passagem, né? Essa ponte, para facilitar a ida na cidade, dos moradores, das crianças que vão à escola. A gente está discutindo com a comunidade ainda o local a ser feito essa passagem, né? A gente está avaliando essa entrada, que aqui praticamente é a entrada principal, né? E mais para cima do rio tem uma outra passagem, que a gente está estudando a possibilidade estrutural e financeira, para ver qual passagem fica melhor para fazer essa travessia. Aqui, se você notar já, aqui o seu Tião ali, o seu Tião é um morador aqui da comunidade também, ele veio aqui dar uma lavada nos pés aqui. Né, seu Tião? Já está fundo aí o rio, né, seu Tião? É. Já está fundo. Já não dá para passar de carro, de moto aí não, né? O carro... É o que a gente estava conversando, né? O seu Tião está dizendo aqui, porque essa passagem lá de cima, ela é uma passagem mais estreita e, assim, estruturalmente, vai ser mais viável para a gente fazer essa passagem. Lá é mais estranho passar um carro aqui, lá não passa. O carro de lá também é para o meio da cidade. Pois é. E segundo o relato dos moradores daqui, em 2004, né, que teve aquela enchente super forte, que alagou tudo. Aqui praticamente onde nós estamos aqui, conversando, isso aqui era um rio só. Isso aqui tomou água até, entrou nas propriedades aqui. Já pensou, gente? Já pensou? Assim, a vida na roça é uma vida maravilhosa, mas tem seus atropelos, né? Mas essa coisa da passagem aqui, logo, logo a gente vai resolver, né? A comunidade, a gente se uniu, a gente tem essa facilidade da união, então isso vai facilitar muito. A gente construir a passagem, ou aqui, ou lá em cima, vai facilitar para a gente, para todo mundo, né? Foi o que eu falei com o Beningalei de cima. Eu disse, rapaz, eu, eu, por eu, tanto faz fazer aqui, como eu falei ali, para mim, tudo é uma coisa só, porque, e aqui, e aqui, eu acho mais, lá, eu acho mais vantagem, porque aqui, aquele paixão daquela do, daquele paixão daquele sacado de lá, eles vêm, eles vêm na lagoa, quando eles vêm na lagoa, a lagoa danada, e lá, e lá se fizer lá, quando aqui tiver, quando aqui, lá não tem paixão, então, o seu Tião está contando aqui, né, da estrutura, né, passando aqui, deixa eu mostrar para vocês o rio aqui, ali na frente, sabe lá na frente, onde tem aquela moto, lá na frente, para a gente fazer uma passagem por aqui, então, a estrada teria que dar muita volta, fazer curva para lá, porque ela sai lá na frente, olha lá na frente, e aí, aí o material não dá mais, dá mais material, mais mão de obra, mão de obra, agora, aqui, se fosse assim, se daqui, para aquele vazeiro, forçar, lá para o vazeiro, para o vazeiro, sair lá no V, dá-te um rumo, porque, quando tudo isso vai valer, a noite, já começa a ligar para lá, não é? aqui, se eu tinha, nessa passagem aqui, pela minha visão, assim, eu não entendo muito, eu acho que aqui, não seria, teria que ser uma passagem, aqui teria que ser uma ponte aqui, porque aqui, teria que ser uma estrutura de uma ponte aqui, agora, lá em cima, naquela parte de cima, uma passagem, acho que já resolve para a gente, lá, lá, toda a vida, toda a vida, eu, eu, tinha uma passagem molhada, que o Fã investiu, dois lugares, que tem condição, para dar uma passagem molhada, é porque o senhor, nunca andou aqui, naquele beco, na extrema de vado, com o Zé, lá também, lá também, onde é aquele lajeiro, lá também, se fosse, se fosse um lugar, como aqui, lá também, era bom para uma passagem molhada, porque, porque lá, já deixava ela, encascotada, em cima do lajeiro, a cabeça dela, não era? Pois é? Foi, quando a água vem, ela tem que lançar, toda por lá, de lá, porque a arboeira, não atendia tudo. Pois é, e olha, o volume, o que o senhor, acha assim, que esse, como que está o inverno, aqui, esse ano, porque, segundo vocês, assim, cada ano, é diferente aqui, né? Como que está o inverno, Esse ano, aqui, esse ano, aqui tem que dar, bom, e botar, botar essa água, agora no fim do inverno, mas aqui, aqui, esses outros, um ano que é inverno, é um mês, dois, acaba, só viajar por lá, por um mês, e primeiro, quando não tem aquela escada, nós vamos ter aqui, por onde essas roças aqui, está, e ficando bacana, essas roças aqui, abrirem por um dia, e ia sair na rua, hoje não, já tem aquela escada lá, como nós pegamos lá, nós só, nós vamos pular, e pega, e pega, a escada, vai continuar, vai pegar, que é uma estrada, que dá um acesso, lá, aquela da cerca, é outra, ou é outra, essa da cerca, que vai sair lá na cerca, que passa aqui, pelos Cazuza, essa aqui, ela sai na cerca, chega na cerca, ela travessa, sim, aí vai, ela travessa lá, aí quando ela travessa lá, ela vai, chega lá em raio, ela vai e sobe, ela vai e pega ela, e sai no meio, e sai no ator, de oitenta, de oitenta e cinco pra cá, ela já, ela já criou isso aqui, muitas vezes, isso aqui no ano que o inverno é bom, se há muita coisa, eu vi aqui, ninguém, 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 o rei pincado, o rei pincado, o rei sustenta o caixão, lá naquela corrida, ele é de navio, a água, fita de chuva, é de navio, pois é, é porque, não fica por muito tempo, não fica por muito tempo, não, bom gente, é isso aí, né, conversando aqui com o seu Tião, que é um dos moradores aqui, dos Cazuza, que é um aglomerado de casas, que tem aqui dentro da comunidade, que faz parte também do Tapuleiro, a gente vai fazer uma nova reunião, para conversar com todos os moradores, e explicar, e para cada um, aonde será feita essa passagem, e o porquê, que a gente tem que analisar é tudo, é estruturalmente, financeiramente, mas o importante é que sim, que esse ano, quando acabar aqui, quando terminar o período de chuvas, a gente já começa já, a fazer essa passagem molhada, essa ponte, é quase que uma ponte, uma ponte, aqui para a nossa comunidade, nós já vamos ter essa autonomia, de sair da comunidade, de entrar, a gente não vai ficar tão ilhado aqui, ok? Bom, é isso aí, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, faça parte da família de volta para o sertão, ok? Um grande abraço, fiquem com Deus, e até os próximos vídeos. Falou!